A Copa América começou neste domingo no Brasil sem a presença do público no estádio. A seleção brasileira estreou com vitória de 3 a 0 contra a Venezuela. O Ministério da Saúde informou que os 12 integrantes da delegação venezuelana que testaram positivo para a Covid-19 estão isolados aqui em Brasília. Eles vão permanecer no país até os exames negativarem.